Você quer um metralha dos becos, só porque te deixa forte? Eita! Pô! Tá na depressão piróia, brota aqui na norte Eu pago o seu Uber, ainda fecho no 9-9 Vai! E a diabô, bota o seu cropped, nós incomoda os vizinhos Na onda do fonte, fonte! E a diabô piróia, coloca o seu cropped Nós incomoda os vizinhos na onda do fonte, fonte! Nós incomoda os vizinhos na onda do fonte, fonte! Tá na depressão piróia, brota aqui na norte Eu te pago o Uber, ainda fecho no 9-9 Vai! E a diabô piróia, coloca o seu cropped Nós incomoda os vizinhos na onda do fonte, fonte! 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 Vai! Fonte! Fonte! Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No embalo do MD, nós te deixamos floreçada Tira essa roupa, essa filha da puta Cujo GW te deixa enguiçada Tira essa roupa, essa filha da puta Cujo GW te deixa enguiçada Então! Passa uma porrada, buceta, não goque rajada Essa puta safada vai! Passa uma porrada, buceta, não goque rajada Essa puta safada vai! Passa uma porrada, buceta, não goque rajada Essa puta safada vai! Passa uma porrada, buceta, não goque rajada Essa puta safada vai!